O plebiscito popular pela reforma política que está sendo realizado pelas entidades dos movimentos sociais, igrejas, sindicatos, é um movimento muito importante no Brasil, em especial neste período eleitoral. Nós queremos com isso democratizar e popularizar as eleições no Brasil. É preciso, portanto, mudar a forma de eleitoral, a forma de votação, para que a gente mude a cara do Congresso Nacional e dos legislativos, sejam municipais ou estaduais. O Congresso Nacional tem cada vez menos a cara do povo brasileiro. Tem menos negros e mais brancos, menos mulheres e mais homens, menos professores e mais donos de escola, menos operários e mais empresários, menos camponeses e mais oralistas. Portanto, não expressa a dimensão da nossa sociedade. O fundamental para isso é a manutenção do sistema de financiamento privado de campanha, onde as empresas injetam recursos em candidatos e esse, por suas vezes, tem os seus compromissos posteriores com esse grande empresariado e não com o povo brasileiro. Isso vai distanciando o parlamento da sociedade. Por isso a reforma política se faz necessária. Um outro item fundamental é fortalecer partidos políticos. Sem a política, quem manda é o capital. E nós, para revertermos esse quadro, dividir renda no Brasil, fazer reforma agrária, fazer reforma urbana, para realizar mudanças mais profundas na sociedade, que sejam favoráveis a uma saúde pública, a uma educação pública de maior qualidade, nós necessitamos de outro tipo de parlamento. Por isso, participe do plebiscito pela reforma política. Será um grande avanço para democratizar e popularizar as eleições no Brasil.